A gente está ao vivo. Bem-vindos a todos à última palestra da Semana da Química do ano de 2021. Boa noite especial ao nosso palestrante Paulo César. Boa noite. Eu espero que o pessoal que está assistindo aproveite bastante. E a palavra é sua agora. Vou colocar aqui a apresentação. Uma boa palestra. Obrigado, Giovana. Queria, primeiramente, agradecer ao convite feito pelo pessoal do Senequim. Boa noite a vocês, estudantes de Química. Vamos, então, falar um pouquinho sobre Química Computacional. Eu fiz esses slides em inglês. E espero que vocês possam acompanhar. A ideia é falar um pouquinho de Química Teórica, né? E a parte da Química Teórica que pode ser tratada usando métodos numéricos. Ou seja, ser tratada usando computadores. E a gente inicia dizendo aqui uma frase do Paul André Morris Dirac, que é um dos pais da mecânica quântica. Quando ele fez a síntese das abordagens de Schrodinger e de Heisenberg, que eram abordagens bastante distintas para um mesmo tema, que era a mecânica quântica desenvolvida na década de 20, nos anos 1900, ele, nesse artigo, no Proceedings of the Royal Society, em 1929, afirmou que as leis fundamentais necessárias para o tratamento matemático de uma grande parte da física e de toda a química estão, portanto, completamente conhecidas. E a dificuldade cai somente no fato de que a aplicação dessas leis leva a equações que são muito complexas para serem resolvidas. Em outras palavras, você conhece as interações entre as partículas envolvidas na descrição de um sistema químico. Então, você consegue equacionar esse problema e, se você consegue resolver as equações, você, então, tem as respostas às perguntas que você queira fazer sobre esse sistema. Isso também acontece, por exemplo, com a mecânica dos fluidos, onde você descreve o comportamento de um fluido a partir da equação de Navier-Stokes. Mas, também, nesse caso, a equação tem uma complexidade muito grande e você tem muita dificuldade em achar soluções para todos os problemas. Bem, a ideia aqui dessa palestra para vocês é falar um pouquinho sobre os métodos que se usam para resolver computacionalmente sistemas químicos, moléculas, como os iniciais, como Hartley-Fock, teoria do funcional da densidade. E, depois, falar de dois desenvolvimentos que trazem essa metodologia para mais próximo daquilo que as pessoas que trabalham com química estão acostumadas. Então, falar um pouquinho da teoria do funcional da densidade conceitual, mostrar umas aplicações, e falar um pouquinho da teoria de Bader, de átomos e moléculas, e também algumas aplicações. Então, aqui, no caso, a complexidade de que falava o Dirac é que você tem um sistema de muitas partículas, né? Aqui você tem uma ilustração do Chegner, elétrons, e esse sistema de muitas partículas interagentes, no caso, elétrons e núcleos, vão ser descritos pela equação dinâmica de Schrodinger, equação dependente do tempo de Schrodinger. Aqui vocês podem notar a ausência da constante de Planck, isso porque a gente está usando aqui unidades naturais, onde a carga do elétron, a massa do elétron, a constante de Planck, todas valem 1. Então, aqui, você tem um sistema de unidades que facilita a escrita dessas equações. Então, aqui, a equação de Schrodinger, dependente do tempo, né? Constante imaginária, i vezes a variação no tempo da função de onda que descreve o sistema igual ao Hamiltoniano desse sistema, o operador, atuando nessa função de onda. A função de onda, por sua vez, ela vai ser função das variáveis que descrevem as posições dos elétrons, esses rzinhos pequenos, e das variáveis que descrevem as posições dos núcleos, esses rz grandes, mais o tempo. Tá? Então, esse Hamiltoniano de Schrodinger, no caso não relativístico e sem considerar as contribuições de spin, vai ter essas componentes aqui, essa primeira componente é a energia cinética dos elétrons, né? Esse nzinho aqui indica variável dos elétrons, esse nzão dos núcleos, essa daqui é a energia cinética dos núcleos, né? Aqui o Laplaciano. Esse terceiro termo, que é positivo, que indica uma repulsão, é a repulsão elétron-elétron. Vocês veem que não aparece um sobre quatro pi e y0 aqui também, em caso da equação da lei de Coulomb, por causa do sistema de unidades também. Aqui é a repulsão núcleo-núcleo, esses zes grandes representam o número atômico. e esse último termo é o que dá a coesão dos átomos ou moléculos, que é a atração elétron-núcleo. Então, você nota que esses termos, por exemplo, elétron com elétron, acopla todos os elétrons. Você tem uma equação e você tem termos que acoplam todos os elétrons. Tem n variáveis e uma equação só. E todas essas equações, no fundo, todas essas variáveis estão acopladas por esses termos de interação. Como esse Hamiltoniano aqui, ele não tem nenhuma dependência explícita no tempo, vocês notarem, não tem nenhuma dependência explícita no tempo, você pode escrever essa função de onda como um produto de uma função de onda somente das coordenadas vezes uma função de onda somente do tempo. Com isso, se você substitui essa expressão da função de onda como um produto de duas funções de ondas, uma do tempo e uma das coordenadas na equação de Schrodinger, e você atua com o Hamiltoniano sobre essa função, você é capaz de separar de um lado toda a dependência temporal e do outro lado toda a dependência espacial. Então você vai ter de um lado aqui uma função que só depende do tempo igual a uma função que só depende do espaço. Isso para qualquer posição e para qualquer tempo. Como é que isso é possível? Você ter uma igualdade que vale para qualquer posição do espaço e para qualquer tempo. Isso só é possível se ambos os lados forem iguais a uma constante. Então o que você faz é separar as variáveis e igualar ambos os lados da equação a uma constante. Com isso você vai ter uma equação que só depende do tempo, vai ser i d dt dessa função x de t igual a e x de t e vai ter do outro lado uma equação que vai ser o h fi onde o h é Hamiltoniano vezes e fi onde esse fi é a função que depende das posições. A equação que depende do tempo ela tem uma solução muito bem conhecida porque ela é uma equação diferencial de primeira ordem a coeficientes constantes que tem solução geral uma exponencial complexa. Então a parte no tempo a evolução no tempo da função de onda ela é muito bem conhecida. Ela é aqui uma constante a ser determinada algumas vezes pela imposição da normalização da função de onda a normalização vai estar diretamente relacionada à interpretação física dessa função de onda o módulo ao quadrado integrado tem que ser um vai estar relacionada à probabilidade de achar o sistema numa dada posição do espaço de configurações num dado tempo. Então essa constante a ser determinada e aqui a constante de separação que vai ser vai ter uma interpretação de energia. Então a solução a princípio para a parte temporal ela é conhecida a menos dessa constante. Já a parte das coordenadas que pode aqui ser resumida nessa expressão H esse H sendo esse Hamiltoniano aqui vezes a função que depende das coordenadas é igual à constante de separação vezes o mesmo fim. Note que essa é uma equação chamada equação de alto valores e de alto vetores. O H novamente é um operador o operador ele atua numa função a função a digamos a ação do operador é sempre atuar numa função e levar essa função numa outra função ele transforma essa função a maneira com que ele transforma essa função é alterando o seu módulo e alterando a sua direção no espaço. Nesse caso ao atuar sobre essa função Φ o operador H na verdade simplesmente multiplica essa mesma função Φ por um número. então a função Φ vai ser chamada de uma autofunção desse operador H cujo alto valor é esse E como o Hamiltonian na verdade ele tem na sua origem suas componentes descrevendo contribuições da energia do sistema então essa constante aqui que é um alto valor dessa equação de altos valores vai ser o valor da energia total do sistema então a equação Schroeder aqui independente do tempo já que foi separada a parte temporal ela é uma equação de altos valores e altos vetores do operador energia do H muito bem nós então já separamos uma parte da outra uma parte que é a parte temporal da parte espacial entretanto aqui o seu Hamiltoniano ele ainda tem uma complexidade muito grande porque como eu disse para vocês você tem esses termos de interação que acoplam o movimento ou a descrição da energia de uma partícula com a descrição da energia de todas as outras partículas do sistema seja isso para os elétrons seja isso para os núcleos seja isso para os elétrons e núcleos então nós temos um sistema interagente e nós temos novamente somente uma equação então se você pensa no sistema de equações você tem uma equação e dois n variáveis praticamente impossível de ser resolvido por isso você tem que partir para aproximações a primeira aproximação é chamada aproximação de Born Oppenheimer a aproximação de Born Oppenheimer leva em conta o fato dos núcleos serem muito mais pesados do que os elétrons pelo fato dos núcleos serem muito mais pesados do que os elétrons a dinâmica dos núcleos é muito mais lenta que a dinâmica dos elétrons dessa forma se você considera o extremo disso o que você teria é que para os elétrons os núcleos estão praticamente parados e para os núcleos qualquer movimento dos núcleos os elétrons vão se adaptar rapidamente a essa nova configuração nuclear de modo a estar sempre na distribuição eletrônica do estado fundamental do sistema então para os elétrons os núcleos estão sempre parados e para os núcleos os elétrons estão sempre na sua distribuição de energia mínima estado fundamental então isso é o que leva a interpretação da aproximação de Born Oppenheimer dessa forma se você olhar aqui a sua seu Hamiltoniano é como se nessa nesse termo aqui fosse um termo constante né que a atração núcleo núcleo como os núcleos vão estar parados a atração núcleo núcleo é uma constante já o termo de energia cinética dos núcleos para os elétrons vai ser zero então você vai separar a sua equação né que a equação desculpa a sua função de onda que é uma função de onda das coordenadas nucleares e das coordenadas eletrônicas num produto de duas funções novamente o método da separação de variáveis sendo uma função dependente somente das coordenadas eletrônicas e a outra função dependente somente das coordenadas nucleares você faz a separação utilizando esse Hamiltoniano e você vai ter esse termo esse termo praticamente zero no caso dos elétrons e esse termo constante e você chega numa equação que é uma equação somente para os termos eletrônicos considerando aqui somente a função de onda eletrônica novamente você cai numa equação de alto valores e alto vetores onde aqui a energia eletrônica vai ser o alto valor e a função de onda eletrônica vai ser a auto função note que aqui a gente coloca as coordenadas nucleares entre parênteses se considera o conjunto de coordenadas nucleares nesse caso como um parâmetro significa que os núcleos eles estão numa dada configuração numa dada configuração você vai ter um certo campo nuclear agindo sobre os elétrons e esse campo nuclear é estático porque você está considerando os núcleos fixos por outro lado se você muda a configuração nuclear esse campo nuclear vai ser alterado novamente vai ser fixo no tempo mas ele vai poder mudar dependendo de como você considere os núcleos posicionados de uma forma ou de outra então as coordenadas nucleares para os elétrons elas não vão ser variáveis mas elas vão ser parâmetros que vão determinar o campo que age sobre os elétrons essa equação uma vez resolvida ou seja determinados os autovalores e as autofunções você vai ter então a energia eletrônica essa energia eletrônica aqui está o Hamiltoniano eletrônico energia cinética dos elétrons a interação elétron-elétron a interação elétron-núcleo e ainda poderia aparecer a interação núcleo-núcleo como uma constante uma vez que você resolva a equação eletrônica você passa a resolver depois a equação nuclear considerando essa energia eletrônica como um campo externo que age sobre os núcleos então resolvida a equação eletrônica ela vai essa energia eletrônica que ela é função das coordenadas nucleares como parâmetros vai funcionar como uma energia potencial para o movimento nuclear ou seja um campo que age sobre os núcleos e aí se você resolver essa equação você tem a dinâmica nuclear então aqui você tem a equação dinâmica para os elétrons e aqui em uma situação de campos de núcleos fixos e aqui você tem uma equação para os núcleos essa equação para os núcleos tem aqui a energia eletrônica como um campo externo ou seja você desconsidera daqui para frente os elétrons eles só aparecem como um campo essa equação nuclear muitas vezes é resolvida parametrizando esse campo eletrônico então na verdade os núcleos para o que a gente chama de mecânica molecular vai fazer uso de campos de força clássicos esses campos de força clássicos vão descrever essa esse campo eletrônico que age sobre os núcleos na verdade os elétrons vão funcionar como uma cola que gruda os núcleos e você vai tentar descrever essa cola utilizando um certo modelo para descrever as interações entre os núcleos que modelo é esse? são chamados campos de força esses campos de força podem ter algumas componentes que são intuitivas por exemplo você vai imaginar que existem aqui as ligações átomo-átomo os bonds aqui as ligações na verdade o que você vai usar é uma equação tipo lei de Huck KX2 sobre 2 energia potencial então você vai ter um termo KX ao quadrado você vai ter uma posição de equilíbrio você vai ter uma variável R você vai parametrizar essas posições de equilíbrio e a constante da mola entre aspas para cada tipo de átomo que interage carbono com carbono carbono com nitrogênio além das ligações para par você vai ter as ligações aqui angulares os band que dependem do ângulo então novamente é uma força tipo lei de Huck e aí você vai descrever outros tipos de interação tipo diedral imprópria forças de van der Waals e forças eletrostáticas todas essas forças aqui vão construir o que a gente chama dos campos de força clássicos que vão aparecer como um potencial que age sobre os núcleos então você vai ter aqui a energia cinética aqui você vai ter uma energia potencial que é descrita dessa forma os campos de força e o que se faz em mecânica molecular é resolver essa equação pensando que essa força aqui esse campo esse potencial na verdade vai gerar uma força que age sobre os núcleos e essa força vai aparecer como a força resultante e você resolve a lei de Newton você resolve uma dinâmica clássica usando esse potencial veja então você vai ter a dinâmica nuclear clássica sendo que a energia potencial tenta descrever as interações entre os átomos supondo um sistema tipo massa-mola então aqui mecânica molecular aqui fazendo um parênteses aqui não é quântico mecânica molecular você partiria então para a construção desses campos de força você teria sistemas tipo massa-mola e as interações entre essas massas seriam dadas por expressões desse tipo aqui então aqui é a abordagem de mecânica molecular algumas vezes vocês vão ver cálculos que são chamados química quântica mecânica quMMM quantum mechanics molecular mechanics mecânica molecular e química molecular quanto mecânica mecânica quântica mecânica molecular em que você une as duas maneiras de tratar o seu sistema você tem um sistema muito grande e você está interessado em descrever as ligações químicas com bastante precisão somente em uma pequena região tem-se por exemplo numa enzima uma enzima é uma molécula gigante em que ela interage com um determinado fármaco ou com um determinado patógeno somente numa região pequena então ali você está interessado em descrever as ligações químicas então você pode tratar aquela região quanticamente e tratar o restante da molécula com a mecânica molecular clássica e aí você tem que unir as duas coisas mas isso já é na verdade bem pensado bem elaborado então você tem os cálculos que é o QMM você vai ter um cálculo de química quântica acoplado a um cálculo de mecânica molecular e mecânica molecular então nesse caso é resolver esse tipo de equação nuclear com o campo de força clássico tá o nosso problema entretanto não é esse o nosso problema é resolver essa equação que é a equação eletrônica eu estou interessado em descrever as ligações químicas estou interessado em conhecer o comportamento químico do sistema supondo uma dada configuração nuclear o Hamiltoneno eletrônico que aparece aqui ele tem esses três termos a energia cinética dos elétrons a energia cinética dos elétrons desculpa potencial de interação dos elétrons com os elétrons e aqui ainda a energia potencial dos elétrons com os núcleos então aqui essa interação dos elétrons com os núcleos vai considerar um elétron por vez interagindo com todos os núcleos como os núcleos estão parados não são mais variáveis esse termo aqui se transforma num termo que pode ser separado nas contribuições de cada elétron então se eu posso separar na contribuição de cada elétron eu posso novamente utilizar a técnica de separação de variáveis e escrever a função de onda eletrônica como um produto de funções de onda de um elétron com isso utilizando o método de separação de variáveis eu poderia ser capaz de transformar esse problema que é um problema de n elétrons com uma só equação em n problemas de um elétron cada um elétron com a sua própria equação a ser resolvida então um problema de n equações com cada uma uma variável só eu consigo resolver então esse termo aqui permitiria a separação em contribuições somente de um elétron e eu poderia fazer essa separação de variáveis e a princípio eu teria uma maneira utilizando separação de variáveis e resolver o problema entretanto eu tenho ainda esse termo de interação elétron-elétron que acopla o movimento de todos os elétrons dessa forma eu não posso fazer essa separação fica impossível eu fazer a separação e eu continuo tendo um problema que eu tenho uma equação com n elétrons acoplados então eu tenho n variáveis e somente uma equação então esse é um problema ainda praticamente impossível que requer o tratamento da interação elétron-elétron então a aproximação de Born-Penheimer resolve a princípio o problema da interação do elétron-núcleo mas mantém o problema da interação elétron-elétron como a gente pode então avançar nesse aspecto para isso surge a primeira abordagem que é a aproximação de Hart-Tri-Fock na aproximação de Hart-Tri-Fock eles forçam um pouco a barra o que eles dizem bom vamos tomar a nossa função de onda como uma função de onda que é um produto de funções de onda de um elétron tá quando ele faz isso você vai ter lá o produto da função de onda aqui uma função de onda 1 do elétron 1 a função de onda 2 do elétron 2 a função de onda 3 do elétron 3 e assim por diante essa seria uma função de onda que eu poderia supor solução para o meu problema entretanto a gente sabe que os elétrons eles são partículas quânticas são partículas indistinguíveis e mais do que isso eles são férmulos então quando eu troco por exemplo se eu puser aqui o elétron 1 agora na função de onda 2 e colocar o elétron 2 na função de onda 1 a princípio eu não consigo distinguir uma configuração de outra porque os elétrons são indistinguíveis porém quando eu troco um elétron pelo outro pelo fato deles serem férmulos obedecerem a estatística de férmio e dirac essa função de onda muda de sinal bem então eu tenho diversas possibilidades de distribuir esses elétrons pelas n funções de onda de um elétron e eu tenho que considerar todas levando em consideração essa característica dos férmulos do que a função de onda muda de sinal quando eu troco dois elétrons isso é possível considerando uma função de onda específica chamada de determinante desleita então você constrói um determinante a partir das funções de onda de um elétron e você considera todas as possíveis distribuições eletrônicas dentro desses orbitais posso chamar de orbitais ou de funções de onda orbitais seria meio inapropriado nesse caso essas funções de onda e levando em conta todos os sinais que são necessários para considerar o que a gente chama de antissimetria dos elétrons muito bem então eu conseguiria construir uma função de onda que é um produto de funções de onda de um elétron levando em conta a indistinguibilidade dos elétrons e ao mesmo tempo a estatística de Fermi-Dirac considerando o que a gente chama aqui de um determinante que é o determinante de Slater então a aproximação de Hart-Tri-Fock considera como função de onda do estado fundamental do sistema eletrônico um determinante de Slater bem essas funções de onda que aparecem aqui se você considera um sistema molecular a princípio você não conhece qual é a forma dessa função qual é a forma analítica dessa função que expressão que ela tem como é que ela é escrita eu preciso ter alguma expressão para ela e não se conhece a princípio essa função de onda foi um problema complexo por exemplo como de 3, 4, 5 átomos interagindo que essas funções de onda de um elétron vão representar esse elétron nesse campo gerado por todos esses núcleos e todos os outros elétrons é bastante complexo porém você consegue achar as funções de onda de alguns átomos na verdade de todos os átomos quase e essas funções de onda que representam essas funções atômicas não moleculares mas atômicas em geral são representados por funções que tem a cara de uma de uma função de Slater uma função de Slater é uma exponencial e elevado a menos um coeficiente vezes a posição elevado a menos alfa r digamos assim se eu não estou sendo muito complicado para vocês o problema é que quando você vai trabalhar com essas funções de Slater fazer integrais com elas elas levam a integrais que são complicadas de se resolver numericamente numericamente tratamento de funções do tipo Slater elevado a menos alfa r é complexo exige métodos numéricos tipo método de Newton método de Simpson que no fundo acabam tornando o cálculo numérico custoso muito custoso então o que se faz é reproduzir o comportamento analítico a forma dessa função de Slater por um conjunto de funções gaussianas que são elevado a menos alfa r ao quadrado então a função gaussiana ela tem uma forma diferente da função de Slater porém se você faz uma combinação de funções gaussianas você consegue reproduzir o comportamento de uma função de Slater e essas funções de Slater são as funções que representam as funções eletrônicas nos átomos muito bem pra que que eu quero isso porque na verdade o que a gente vai acabar usando é que cada função molecular dessa daqui que aparece no determinante de Slater eu vou fazer vou escrevê-la como sendo uma combinação linear de funções atômicas as funções atômicas eu conheço a forma então as funções atômicas tem forma muito bem conhecida que vão ser funções do tipo Slater mas eu vou descrever cada função do tipo Slater como uma combinação de gaussianas então as funções atômicas que aparecem aqui são construídas a partir de combinações de gaussianas e combinações dessas combinações de gaussianas vão formar os orbitais moleculares de um elétron então esses orbitais que aparecem aqui eles são orbitais escritos em termos de orbitais atômicos note por que se faz tudo isso veja eu disse pra vocês anteriormente que a gente não conhecia essa forma mas a gente conhece essa forma essa forma daqui por diante vai ser fixa esses orbitais atômicos eles não vão mais variar o que vai variar que vai variar são esses coeficientes quanto cada um desses orbitais atômicos contribui pra formar o orbital molecular então quando eu faço essa descrição dos orbitais moleculares em termos de combinações lineares de orbitais atômicos a incógnita passa a ser o valor do coeficiente e não mais a forma da função a forma da função vai ser determinada por quanto cada uma dessas funções atômicas contribui para esse orbital molecular então aqui eu preciso determinar agora esses coeficientes o que se faz então o que se faz é substitui-se essa função de onda escrita como um determinante de Slater na equação eletrônica e procura se achar quais são os valores desses coeficientes que minimizam perdão que minimizam essa energia a partir de um problema variacional eu faço uma derivada da energia em relação aos coeficientes e vejo qual o valor do coeficiente que minimiza essa energia então esse é o problema de se resolver com Hartley-Fock só que o Hartley-Fock parte da ideia de que eu posso escrever a equação de muitos elétrons como um produto de funções de um elétron veja qual a interpretação da função de onda o módulo ao quadrado da probabilidade de achar o elétron numa dada posição no dado tempo quando eu escrevo a função de onda como um produto de funções de um elétron e eu tomo o módulo ao quadrado o que que acontece esse módulo ao quadrado da função de onda de todos os elétrons vai ser igual ao produto do módulo ao quadrado de cada função de um elétron então a probabilidade de achar a partícula 1 na posição 1 vai ser independente de achar a partícula 2 na posição 2 que vai ser independente de achar a partícula 3 na posição 3 ou seja as partículas passam a ser independentes umas das outras elas perdem a relação entre elas essa interação entre elas que é a interação elétron-elétron então é um problema que perde a correlação a relação para par elétron com elétron então a aproximação de Hart-Refock você despreza a correlação eletrônica então você perde a correlação eletrônica tá muito bem por outro lado a aproximação de Hart-Refock ela considera a interação chamada interação de troca totalmente não vamos entrar nesse detalhe mas só guardem essa senão a gente vai se estender demais já estou aqui algum tempo falando nem passei do começo ainda para se levar em conta a correlação eletrônica dentro ainda do método de Hart-Refock você pode construir a sua função de onda não considerando uma distribuição eletrônica dessa mas considerando várias distribuições vários determinantes diferentes você conseguiria recuperar essa correlação eletrônica que é muito importante na descrição precisa dos sistemas porém são cálculos que são muito pesados cálculos por exemplo de interação de configuração isso aqui que se chama Complete Active Space Self Consistent Field Multi Configurational Self Consistent Field Coupled Cluster são métodos de química quântica que são bastante precisos eles conseguem resolver o problema eletrônico com bastante precisão considerando as correlações eletrônicas que são desprezadas pela aproximação de Hart-Refock só que elas acabam sendo aplicáveis a sistemas que são muito pequenos é o chamado problema da barreira exponencial dos métodos de função baseados em função de onda então esses métodos precisos que partem da função de onda eles têm a aplicabilidade deles limitada então aqui o Walter Kohn que ganhou o Nobel de Química em 1998 99 me recordo muito bem e o seguinte os métodos tradicionais de função de onda que fornecem a precisão química requerida na ordem de quilo calorias por mol são geralmente limitados a moléculas com um número total de átomos pequeno né aqui no caso com elétrons ativos da ordem de 10 15 20 ou seja é um método bastante preciso mas tem uma limitação no tamanho ok então a gente falou de coisas bastante abstratas vamos dar um pulo e falar então de uma alternativa a esses métodos baseados em função de onda que é a chamada teoria do funcional da densidade teoria do funcional da densidade ela não tem essa abordagem sistemática que vai derivar desses métodos aqui de interação de configuração o campo do cluster e dessa forma ela foi no início rejeitada um pouco pelos químicos mas hoje em dia é totalmente aceita e elas tem como variável básica não a função de onda mas a densidade eletrônica qual que é a diferença entre essas duas variáveis a função de onda na verdade é uma função que ela é necessariamente complexa ela não é uma função real ela é uma função que é necessariamente complexa e ela existe num espaço a princípio de dimensões infinitas um espaço infinito um espaço complexo de dimensão infinita que é chamado espaço de Hilbert e ela não tem uma interpretação física direta você tem que tomar um módulo ao quadrado e pensar que aquilo é a probabilidade de achar o elétron então é uma interpretação probabilística e não está ligada diretamente à função mas ao módulo ao quadrado por outro lado a densidade eletrônica é uma função real que depende só de três variáveis é uma função real você mede você mede a densidade eletrônica é a quantidade de elétrons por unidade de volume e tem interpretação física direta então tem bastante vantagem em se considerar a densidade eletrônica como a variável básica e essa teoria ela é baseada em dois artigos fundamentais um de 64 que te dá a fundamentação teórica dessa essa teoria e depois um outro de 65 de Kohn e Chan esse daqui é de Hohenberg e Kohn e esse de 65 é de Kohn e Chan em que eles a partir dessa fundamentação teórica propõe uma maneira de resolver as equações de uma maneira prática tá então os teoremas de Hohenberg Kohn rapidamente são dois os teoremas que vão te dar a base da teoria do funcional da densidade o que ele diz aqui então ele começa com uma ideia que é a ideia de funcional ele diz que o potencial externo potencial externo que potencial externo aqui ele está tratando só do sistema eletrônico ele só considera os elétrons os núcleos na verdade vão ser entes que geram um potencial que age sobre os elétrons então o potencial nuclear nesse caso pode ser visto como um potencial externo então ele diz assim o potencial externo é um funcional único da densidade eletrônica então dada uma densidade eletrônica só tem um potencial externo que gera aquela densidade e vice-versa portanto o Hamiltonian do sistema e dessa maneira todas as propriedades do estado fundamental são determinadas unicamente pela densidade eletrônica por quê? porque ele diz o seguinte além do campo nuclear ou desses campos externos que outras interações ou que outros termos no Hamiltoniano você vai ter lembre-se que é um sistema só de elétrons você vai ter a energia cinética e você vai ter interação elétron-elétron tá? então essa interação elétron-elétron e a energia cinética a princípio elas têm uma forma que é universal o que é dizer universal? ela é aplicável a qualquer sistema eletrônico qualquer então as formas funcionais que descrevem a energia cinética e a energia potencial de interação elétron-elétron vale para qualquer sistema eletrônico então a princípio eu conheço para qualquer sistema eletrônico o que vai variar? vai variar o campo externo que age nesse sistema eletrônico e o teorema de Hohenberg-Kohn vai dizer que a densidade do sistema eletrônico ela tem uma relação unívoca com o potencial externo dado um potencial externo só tem uma densidade do estado fundamental e dado uma densidade do estado fundamental só tem um campo externo que a gera então isso é um teorema muito forte né? e o segundo teorema é uma consequência desse primeiro e vai dizer que a densidade do estado fundamental essa densidade que vai corresponder a um campo externo único ela minimiza minimiza ela na verdade vai dar o valor mínimo desse funcional dessa expressão da energia em função da densidade o que é um funcional? uma função na verdade é uma função de uma variável quando você pensa numa função você tem uma função de uma variável você dá valor pra uma variável você acha um valor pra função aqui no caso um funcional o que você tem? você tem uma função não de uma variável mas você tem uma função de uma função tá? Então, a energia é função da densidade. A densidade é uma função em si mesma. Então, o funcional é uma função de uma função. Então, aqui a energia é função da densidade. E esse daqui é o funcional universal. Veja, tem a energia cinética dos elétrons e tem a energia potencial de interação elétron-elétron. Além desse funcional universal, que vale para todos os sistemas, você tem o termo de potencial externo. Então, esses são os teoremas de Hohenberg-Kohn. Aqui é, na verdade, o esquema de Conchon. Então, o que o esquema de Conchon faz? Ele vai dizer o seguinte. Bom, eu preciso minimizar aquele funcional em relação à densidade. Eu vou achar um mínimo desse funcional em relação à densidade. Quando eu fizer isso, eu estou achando a densidade certa. A densidade do estado fundamental. Só que essa densidade, ela não pode variar de qualquer maneira. Essa densidade tem que variar de forma que o número de elétrons seja fixo. Então, eu incluo aqui um vínculo, né? Um vínculo nessa variação através de um multiplicador de Lagrange. E aí, eu faço a variação com esse vínculo. Quando eu faço a variação desse funcional com esse vínculo, eu vou ter aqui... Desculpa, aqui é a expressão do funcional. A energia cinética dos elétrons. Aqui é a interação elétron-elétron, tipo colombiana. Aqui é um termo de correlação e exchange, que é um termo quântico, praticamente. E aqui é a interação com o campo externo. Esse termo, ele não tem expressão conhecida. Esse termo aqui é o grande calcanhar de Aquiles, aqui da teoria, porque ele não tem uma expressão funcional bem determinada. Esse aqui é bem determinado. E aqui eu tenho um problema. Porque, na verdade, a expressão da energia cinética por um gás de elétrons interagentes, ela não é conhecida em termos da densidade. Ela é conhecida em termos da função de onda. Você conhece a expressão da energia cinética de um gás de elétrons não interagentes, em termos da densidade. Então, o esquema de Hohenberg-Konchan, na verdade, considera a energia cinética de um sistema de elétrons não interagentes. Porque aí eu sei qual é a expressão. E esse termo que falta aqui, ele, na verdade, joga para dentro desse tapete aqui, para baixo desse tapete, que é esse termo desconhecido. Então, aquilo que eu tiro da energia cinética, quando eu trato a energia cinética de um sistema de elétrons interagentes como a energia cinética de um sistema de elétrons não interagentes, isso que falta vai aparecer aqui dentro. Quando eu jogo essa expressão aqui, na minimização do funcional, o que vai resultar aqui dentro, se integrando, o que vai resultar aqui dentro, para que vai ser igual a zero, vai ser uma equação desse tipo, que é a chamada equação de Konchan. E se vocês notarem, tem a energia cinética, tem uma energia potencial, tem uma função de onda, onde essa função de onda, quando eu multiplicar complexo conjugado por ela, vai me dar a densidade, a densidade é o complexo conjugado vezes a função de onda, somada por sobretudo os elétrons. Então, quando eu minimizo o funcional, eu chego nessa equação, que é a equação de Konchan, que é no fundo uma equação de Tirelli, só que o potencial é o potencial de Konchan, não é mais o potencial que você tinha anteriormente. Esse potencial de Konchan, ele vai ter um potencial externo, que é basicamente o potencial nuclear, você pode pensar em situações usuais, você tem o termo colombiano, o campo gerado pelos outros elétrons, sobre um elétron, a média do campo gerado, na verdade é chamado campo médio, a média do campo gerado por todos os outros elétrons, sobre um dado elétron, e mais o potencial de exchange e correlação, que é aquela parte que a gente não conhece. Então, essa teoria a princípio, ela é exata, porque na verdade, a densidade que você acha para esse gás de elétrons não interagentes, ela vai ser igual à densidade do gás de elétrons interagente, desde que você saiba descrever aqui esse termo. Então, tudo fica, no fundo, para uma boa descrição desse termo de exchange e correlação. que é uma forma funcional desconhecida. E aí você tem aproximações para esse termo. Até aqui, essa teoria é exata. Então, você pode usar diversas aproximações, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Então, aqui tem todo um campo de estudo de achar a forma funcional correta para esse termo de exchange e correlação. Bom, tudo isso é muito complexo, certo? Para quem, não sei se vocês já viram alguma coisa desse tipo, mas é bastante difícil. Então, além da teoria funcional da densidade, você tem aí o que se chama teoria conceitual funcional da densidade. Então, foi produzida por Parr e Pearson, mas o Parr é o pai da coisa aqui, né? E a pergunta é, como extrair conceitos quimicamente intuitivos da mecânica quântica abstrata ou da funcional da densidade? De toda essa complexidade de tratamentos, de interações, como é que a gente puxa a química dali? Tá certo? Então, começa com uma reafirmação aqui do Kohn e do do Kohn, né? Que é do fundo, tudo se baseia na densidade eletrônica. Ele fala assim, um sistema de N elétrons, como dado pelo teorema de Hohenberg-Kohn, pode ser considerado como dependendo do número de elétrons N e do potencial externo. Então, ele depende do potencial externo e depende do número de elétrons. O que, na verdade, eles mesmos, os quais são eles mesmos determinados unicamente pela densidade. Ou seja, a densidade determina tudo. Então, eu tenho a energia em função da densidade ou a densidade escrita dependente do número de elétrons e do potencial externo. Então, o funcional da densidade onde esse funcional depende do número de elétrons e da densidade ou do potencial externo. E aí, diz o seguinte, as respostas do sistema e sistema de elétrons frente a mudanças no número de seus elétrons do potencial externo ou de ambos fornece informação a respeito da sua reatividade. Então, a resposta do sistema frente a variações nas variáveis que o definem, o número de elétrons e o potencial externo, vai dar a ideia da sua reatividade. Bem, então, aqui você tem o funcional, a energia como funcional do número de elétrons e do potencial externo. E você pode ver as variações. então, você tem variações do número de elétrons quando o potencial externo é fixo e você tem a variação segunda na energia com o número de elétrons quando o potencial externo é fixo. Estamos indo aqui até a derivada segunda, que é a derivada primeira em relação ao potencial externo, aqui uma derivada segunda da energia, uma vez na potencial externo, uma vez no número de elétrons e a derivada segunda em relação ao potencial externo. A derivada primeira, a variação da energia em relação ao número de elétrons é o que a gente costuma chamar de potencial químico ou eletronegatividade com tomada com sinal negativo. A variação segunda da energia em relação ao número de elétrons é o que a gente chama de dureza. Dureza do sistema eletrônico, hardness, representada aqui pela letra grega eta. Já essa derivada segunda da energia em relação ao potencial externo e ao número de elétrons é o que se conhece em química como função de Foucuí, que determina a reatividade do sistema. A derivada primeira da energia em relação ao potencial externo é a densidade eletrônica. E a derivada segunda em relação ao potencial externo vai te dar origem a funções respostas não locais. Funções respostas, ou seja, o sistema responde a variações do campo externo de uma certa forma. Depende de quem é esse campo externo. Então, vão ser as funções respostas que descrevem a resposta do sistema eletrônico. E por que não local? Porque aqui você tem duas posições distintas. Então, a resposta num dado ponto R depende da função num ponto diferente. Então, ela é não local, não é no mesmo lugar. então aqui você tem eletronegatividade, potencial químico, hardness, que é um conceito químico, função de Foucault, densidade eletrônica. E note, essas propriedades aqui, a eletronegatividade, potencial químico e o hardness, eles não dependem da posição. Então, para um dado sistema molecular, eles têm o mesmo valor para todos os pontos da molécula. Então, são propriedades chamadas de globais, global do seu sistema. Já a densidade eletrônica e a função de Foucault são funções locais, dependem do ponto. Então, a gente está começando a ver toda aquela construção do funcional da densidade está relacionada a alguns conceitos químicos. Então, aqui, no caso, as propriedades globais, o potencial químico vai estar associado à viabilidade de um sistema aqui, à capacidade de um sistema eletrônico em trocar elétrons com um meio no estado fundamental. Então, o mi, ele vai ser aqui potencial químico, variação de energia em relação ao número de elétrons. Isso aqui é uma quantidade que ela é é uma derivada, varia de ponto a ponto, mas essa derivada ela pode ser calculada pelo que a gente chama de diferenças finitas. Se você toma um sistema molecular, essa derivada ela pode ser aproximada pela soma do potencial de ionização mais a afinidade eletrônica dividido por dois. Então, o potencial de ionização que você pode medir, afinidade eletrônica também você mede, dividido por dois. Já o hardness químico, na verdade te diz a ideia, te dá uma ideia da resistência da molécula em trocar elétron com o meio, que é a derivada segunda aqui da energia em relação ao número de elétrons e também pode ser aproximada, só que aqui pela diferença de potencial de ionização menos a afinidade eletrônica. Já as propriedades locais, vamos falar da função de Fukui. A função de Fukui é a derivada segunda da energia em relação ao potencial e ao número de elétrons, mas a gente sabe que a derivada primeira, a derivada da energia em relação ao potencial é a densidade eletrônica. Então, a função de Fukui na verdade o que ela é? Como varia a densidade eletrônica quando eu vario o número de elétrons? Por um dado potencial externo fixo, lembrando que o potencial externo é o núcleo, pode ser visto como núcleo. Então, como varia a densidade eletrônica do sistema quando eu troco elétrons com o meio? Isso vai te dar uma ideia da reatividade. E aí você pode pensar em ataques eletrofílicos e ataques nucleofílicos. Como o sistema se comporta? Por exemplo, eu tenho um sistema com N elétrons e ele vai perder um elétron numa certa reação. Ou seja, ele está sujeito a um ataque eletrofílico. Aquele é uma base, né? Ele vai ceder elétrons. Essa função de Fukui que a gente chama de função de Fukui menos aqui, porque ele está perdendo um elétron. E se você faz a aproximação dentro da derivada aproximação finita aqui, na verdade, você vai ver que isso corresponde à densidade eletrônica do orbital molecular mais auto-ocupado. Raias ocupied molecular orbital. E é uma função do ponto, né? Então, se você conhece a densidade eletrônica associada ao orbital mais auto-ocupado, você vai estar olhando os locais sujeitos a ataques eletrofílicos. Então, saber calcular a densidade eletrônica vai te dar uma ideia direta da reatividade. Quando o sistema ganha elétron, então você vai ter um sistema com N mais 1 elétrons, a densidade dele, menos a densidade do sistema com N elétrons, isso vai poder ser aproximado pela densidade do orbital mais baixo e desocupado, lowest unoccupied do molecular orbital, que vai descrever, na verdade, as regiões sujeitas a ataques nucleofílicos. Muito bem. Além dessas consequências da funcional da densidade conceitual, a gente tem o princípio de hard and soft acids and bases, ácidos e bases duros e moles, que vai te dizer que ácido duro prefere reagir com base dura, ao passo que ácido mole prefere reagir com base mole, e aqui você tem as definições do Pearson, o que é duro, o que é mole, qual as características dos ácidos duros e das bases duras e dos ácidos moles, as bases moles. Mole, em geral, significa ter grande polarizabilidade, tá? E duro é baixa polarizabilidade, mas tem aqui características de carga, de oxidação, tal. Além do princípio de hard and soft acids and bases, você vai ter o princípio de maximum hardness, o máximo hardness, que também é do Pearson que vai te dizer que no equilíbrio os sistemas químicos são tão duro quanto possível, vão tender a ser o mais duro possível, isso dá uma estabilidade no sistema. Vou mostrar uma aplicação disso que eu estou dizendo para vocês, a gente tem um artigo aí, indicado, com um grupo experimental, em que eles sintetizaram classes novas aí de calcogenocisteinol e um calcogênio amina, tá? São compostos preparados usando uma L-serina comercial, através de reações simples, e são candidatos a serem agentes antioxidantes, para vários tipos de tratamento, mais ligados à utilização como fármacos. E a gente usou a teoria do funcional da densidade para caracterizar os sítios oxidativos desses fármacos ou desses compostos e também tentar explicar ali os achados experimentais. então aqui você tem esses compostos, né? Você vê que em um deles você tem aqui o selênio e o enxofre, ou você tem dois selênios e o outro você tem o selênio e o telúrio, então está mudando o calcogênio e você com isso muda o potencial de oxidação, tá? Então você vai ter o potencial de oxidação, isso aqui é um resultado de voltametria cíclica, né? Para o composto A, com o enxofre o potencial de oxidação é maior, para o selênio intermediário para o telúrio é menor. Agora, numa outra classe de compostos, todos esses eles sintetizaram. Você tem os selênios aqui, você ao invés de mudar os calcogênios, você coloca ligantes diferentes. Você coloca um que cede carga, né? Um doador de carga e você coloca um que retira a carga. Tá? Então vamos querer ver como é que muda os potenciais de oxidação. Os cálculos que a gente fez, então, usam aquele funcional que eu estava dizendo para vocês que é desconhecido e se faz aproximação, nós usamos um tipo que é um tipo bastante avançado, chamado de funcional híbrido, e usamos aquele conjunto de base atômica, lembra? Conjunto de base atômica que vai construir os orbitais moleculares, vai ser um conjunto que tem aí um nome, não vou entrar em detalhes. Esses sistemas, eles estão sujeitos a um solvente, né? Essa molécula está sujeita a um solvente. Como é que a gente descreve a interação com o solvente? Você tem maneiras explícitas de descrever, como nesse caso tem aqui a tua molécula, você tem um monte de átomos, moléculas de água aqui. Isso torna a descrição muito difícil computacionalmente porque você cresce muito o número de átomos, o número de elétrons. Então, algumas vezes se descreve o sistema solvente não de maneira explícita, como aqui está mostrado, mas de maneira implícita, através de uma variação na constante dielétrica do meio que circunda essa molécula que você está querendo descrever. Então, cada solvente vai ter lá uma certa constante dielétrica. A gente usa uma maneira de descrever, de calcular os potenciais de oxidação que é chamado ciclo de Born-Harber, a gente já vai falar e para se determinar o potencial de oxidação você também precisa considerar um eletrodo de referência e esse eletrodo de referência é o ferroceno. Tem um valor específico para isso, potencial de oxidação do ferroceno. Muito bem, então a gente calculou aqui a função de Fukui- que a gente quer ver esses caras aqui sujeitos a ataque nucleofílico. nucleofílico. Os sítios preferenciais para ataques nucleofílicos. Então a gente olha quando ele perde a carga. Olhamos então a densidade de carga do orbital mais alto ocupado. Então você nota uma variação bastante grande aqui nos sítios reativos. No caso do selênio, o selênio com enxofre, o selênio é bem mais reativo. Quando você tem os dois selênios você tem uma equivalência nos sítios sem preferência e como você tem o telúrio, o telúrio passa a ser o sítio reativo. Então aqui para os sítios oxidativos. Isso vai implicar uma variação no potencial de oxidação. Vocês já viram ali os resultados, né? E quando você olha os sítios oxidativos você está vendo que isso varia. Então varia de posição, varia de centro. Então isso vai obviamente provocar uma variação no valor disso. Quando você olha lá os seus sistemas em que você tem os substituintes, um doador, você nota aqui uma variação bastante grande, né? Praticamente elimina a contribuição, veja que são dois selênios. Aqui fica fixo num selênio só. E aqui você tem uma distribuição homogênea também com uma pequena diminuição eletrônica nesse cara que está ligado ao aceitador de carga, ao cloro. Então esses substituintes, esses ligantes provocam uma forte influência também na distribuição de carga do omo, ou seja, nos sítios reativos e aí consequentemente no potencial de oxidação. O potencial de oxidação usa então esse ciclo de Born-Harber que basicamente você tem o seu sistema aqui no estado de carga neutro, tá? Você determina a estrutura de mínima energia, minimiza as forças que agem sobre os átomos e depois calcula as frequências vibracionais do sistema. Com isso você tem a contribuição da entalpia e você tem a contribuição da entropia vibracional. Com isso você determina a energia livre. Você determina a energia livre e você determina a energia livre também do sistema sujeito a um solvente. Então você consegue determinar a variação da energia livre quando você vai do estado neutro para o estado carregado sob a presença de um solvente e isso é tudo que você precisa para determinar o seu potencial de oxidação. Então a variação da energia livre do sistema quando ele está sujeito a um solvente. Você pode calcular isso para processos de redução e para processos de oxidação. O que aparece nessa expressão aqui é uma constante a constante de Faraday aqui é o número de elétrons envolvidos nessa oxidação e nessa redução e aqui aparece aquele valor do eletrodo de referência que no caso é o nosso ferroceno. Então nós calculamos esses valores dos potenciales de oxidação e os valores estão aqui mostrados nessa tabela. Esses são os valores experimentais. Você nota que para o 5A esse aqui é o caso do enxofre esse aqui é o caso dos dois selenes esse é o caso do telúrio o potencial de oxidação diminui à medida que você vai do enxofre para o telúrio e no teórico é a mesma coisa apesar dos valores serem diferentes essa variação que a gente calcula teoricamente ela reproduz a variação experimental. Da mesma maneira as variações observadas no potencial de oxidação experimentais são reproduzidas pelo teoria. Então a gente consegue além de achar a ordem correta dos potenciais de oxidação a gente consegue mostrar como isso ocorre como é que a distribuição de carga se dá na molécula onde é que está o sítio reativo você tem uma interpretação microscópica. Giovana eu não sei quanto tempo eu tenho Giovana está me escutando? Oi Oi eu não sei quanto tempo eu já usei quanto tempo eu ainda tenho posso seguir? Pode pode seguir sim tá então eu vou não sei se eu pulo esse outro exemplo já passo para o outro tópico acho que eu vou pular esse segundo exemplo para não ficar muito extenso tá e vou falar de um outro tópico que é a teoria de Bader de átomos em moléculas essa é uma teoria mais quantitativa mas também mais moderna bastante aplicada então na verdade ele faz o uso da topologia né da densidade de carga e das suas derivadas para definir conceitos químicos que são deduzidos experimentalmente então você vai fazer novamente uma conexão né da química computacional com os conceitos químicos tá então você tem a hipótese da estrutura molecular que uma molécula é uma coleção de átomos unidos por uma rede de ligações então você tem ali um monte de átomos ligados por ligações químicas isso que você imagina né o químico pensa assim bom mas se você olha a mecânica quântica tudo que a gente descreveu lá você não tem você olha a função de onda chega e resolve a equação olha a função de onda lá onde é que está a química tá certo com aquele negócio muito complicado então não está diretamente relacionado não é fácil você extrair os conceitos intuitivos da química diretamente dos resultados da solução da equação de Schrodinger ou da solução da equação de Conchard tá então o que a pergunta que se faz é o que que é um átomo de uma molécula um átomo sozinho eu sei o que que é agora o que que se torna um átomo quando ele está dentro de uma molécula será que eu consigo pensar a molécula como um conjunto de átomos ligados onde é que estão essas ligações o que que é um átomo ali dentro e como é que eu predigo as propriedades desse átomo então o que ele vai olhar na teoria assim sendo essa teoria tem uma fundamentação matemática bastante complexa mas a gente vai tratar assim um pouco mais superficialmente então aqui QTIM é Quantum Theory of Atoms in Molecules átomos nas moléculas então o que a gente vai olhar são os pontos críticos da densidade eletrônica e vamos classificar esses pontos críticos o que que são pontos críticos aqui tem mapas de densidade eletrônica né só uma ilustração aqui então o que são características topológicas da densidade de carga características de distribuição espacial e sua forma então os pontos críticos são aqueles pontos extremos né o que que é extremo é quando você tem máximos mínimos ou pontos de sela pra quem já fez aí cálculo né lembra que você acha os pontos extremos quando você toma a derivada igual a zero aqui a derivada de uma função que depende de tridimensional o r aqui depende de x y z então essa derivada é o gradiente então é o gradiente igual a zero tá então eu vou achar os pontos críticos quando eu olhar os pontos de zero do gradiente dessa função que função que é essa essa função densidade eletrônica que na verdade vai constituir um campo escalar né o que que é um campo é uma função definida em todos os pontos do espaço e é um escalar definida unicamente pela sua magnitude então a gente vai olhar aqui pra os pontos extremos desse campo escalar que é a densidade ou seja vou procurar os máximos vou procurar os mínimos e vou procurar os pontos de sela tá então a gente vai olhar o comportamento da densidade eletrônica em torno de um ponto crítico um rc aqui tá e vamos olhar aqui o comportamento até segunda ordem quer dizer como é o qual é o valor da função naquele ponto qual o valor da sua derivada primeira que a gente sabe que é zero e qual o valor da sua derivada segunda então a matriz por exemplo calcular a derivada segunda que que é calcular a derivada da densidade em relação a x e depois calcular em relação a x de novo então fica a derivada densidade em relação a x ao quadrado vai ter a y ao quadrado e vai ter a z ao quadrado mas vai ter em relação a x e depois em relação a y vai ter em relação a y e depois em relação a x x e z x na verdade você vai ter nove elementos que vão constituir uma matriz a matriz das derivadas segundas da densidade em relação a x y z tá essa matriz é chamada matriz reciana quando você diagonaliza essa matriz reciana você vai achar as frequências vibracionais mas você vai achar os autovetores e os autovetores tá então você vai achar as três principais curvaturas no espaço da densidade as curvaturas nos pontos críticos e você vai associar também os autovetores a direções do espaço a gente vai ver em seguida então quando a gente faz derivada primeira você acha o que a gente chama de inclinação e a derivada segunda é a curvatura a inclinação é a tangente quando você olha uma função por exemplo uma função uma parábola a tangente ela é você pega o ponto ali você tem a tangente em cada ponto agora a curvatura é o que? é a variação da tangente então é a derivada segunda então a derivada primeira é a tangente o slope que é a inclinação e a derivada segunda é a curvatura então a derivada segunda a curvatura ela vai ser negativa no máximo porque a derivada primeira ela vai a derivada primeira é a tangente a derivada primeira vai diminuindo e depois vai vai virar negativa ela é positiva e vira negativa então ela tem um valor negativo lá em cima no máximo e ela é positiva no mínimo então a derivada segunda é negativa no máximo positiva no mínimo os pontos críticos esses pontos de máximos de mínimos e de pontos sela eles vão ser classificados por dois números de acordo com a teoria de Bader o primeiro é esse número ômega aqui que é o rank o índice o rank eu não sei como traduzir isso em português que é o número de curvaturas diferentes de zero então você tem pontos em que as curvaturas são diferentes de zero tem curvatura flat não tem curvatura nenhuma e esse sigma na verdade é o sinal é a soma dos sinais algébricos porque você vai ter uma curvatura negativa outra positiva e você vai ter três então você pode somar as três pode dar menos três pode dar mais três ou pode dar menos um e mais um quando você soma as três então esse aqui é o número de curvaturas não zero e depois os sinais vai ser mais um para o mínimo menos um para o máximo e com isso você caracteriza os pontos extremos no mapa de densidade eletrônica então de forma bem geral isso aqui é a borazina o mapa de densidade eletrônica no plano da borazina então de uma maneira bem geral para uma molécula todos os pontos críticos eles têm o ômega igual a três ou seja tem três curvaturas diferentes de zero se você tem três pontos de máximo as três direções naquele ponto a curvatura é negativa então você vai ter um ponto crítico que é três menos três e corresponde a esses pontos de máximo aqui que é justamente onde você tem o núcleo a densidade eletrônica ali é o máximo tá quando você tem três menos um significa que você tem dois dois máximos e um mínimo você tem essa situação aqui tá então você tem dois máximos e um mínimo é um ponto de sela que está um mínimo que descreve na verdade um ponto de ligação que é ao longo das direções de ligação saddle points que é caracterizado por esses dois números três menos um o três mais um então você vai ter dois máximos e um mínimo e é caracterizado por esses bridging points esses pontos aqui nessa situação e quando você tem um centro de um anel você vai ter então o três mais três que é chamado de ring center centros de anéis então você vai ter as pontes as ligações as posições nucleares e aí você tem a caracterização desse sistema a partir dos pontos críticos da densidade lembra a densidade a gente calcula resolvendo a equação de Conchon resolvendo a teoria do funcional da densidade e a gente vai olhar também para o gradiente além da derivada segunda a gente vai olhar para a derivada primeira então aqui você tem o campo não a densidade eletrônica mas aqui você tem as linhas de gradiente eletrônico igual então são isogradientes todas essas linhas tem o mesmo valor de gradiente e aí você vai ter linhas em que o gradiente é zero são essas linhas aqui na verdade o gradiente não é zero mas aqui você tem esses pontos em que você tem essas conexões aqui bem então você vai ter trajetórias dessas desses desses gradientes aqui você tem trajetórias as trajetórias que unem os pontos críticos aqui ó tá vendo toda cada trajetória começa e termina num ponto crítico isso aqui também vai para um outro ponto crítico isso aqui vai para um outro ponto crítico isso aqui vai para um ponto crítico então são as trajetórias do gradiente sempre unem pontos críticos pontos críticos são esses daqui tá o gradiente é tangente a trajetória em cada ponto quer dizer o gradiente é tangente a essas trajetórias porque isso aqui são trajetórias de igual gradiente então o gradiente mesmo é tangente a trajetória em cada ponto cada posição nuclear é um atrator dessas trajetórias nesse mapa de gradiente então aqui ele é um atrator você vê que as linhas vão se unir o espaço esse é que eu marquei amarelo aqui porque isso é bem curioso o espaço ele vai ser separado em regiões disjuntas vejam, essa região aqui tem uma linha preta também você vê que essas linhas separam esse ponto crítico desse outro esse outro está separado de todos os outros por essas linhas então o que você acaba definindo são atratores são os basins que ele chama a base de um atrator então cada ponto crítico é um atrator e acaba sendo disjunto de todos os outros desses basins aqui dos atratores essas regiões de cada atrator veja, você não tem essa linha preta que divide essas regiões você não tem nenhuma linha de gradiente cruzando essas linhas é justamente o que define essas linhas que separam essas regiões não tem nenhuma linha atravessando você tem uma linha que tem origem aqui e ela não atravessa aqui ela vai para um outro vai para um outro atrator aqui também então o que acontece você tem fluxo zero de gradiente eletrônico aqui essas regiões de fluxo zero então elas são definidas dessa forma aqui a densidade aqui devia ser rota o gradiente da densidade aqui na verdade é anormal é anormal a superfície o gradiente da densidade produto escalar com a normal a essas superfícies é zero isso é que define essas regiões aqui então todas essas regiões são definidas pela observância dessa equação aqui o gradiente da densidade eletrônica produto escalar com a normal a essa superfície é zero você tem fluxo zero fluxo zero de densidade eletrônica isso é bem interessante e na verdade isso daqui é que vai definir o átomo dentro da teoria de Bader então essa região aqui de fluxo zero circundada por esse fluxo zero é que define o que seria o átomo então existe par de trajetórias que você tem um ponto crítico 3 menos 1 que é aquele que tem um ponto sela e dois e dois máximos que era o ponto de ligação então aqui define um ponto de ligação veja você tem aqui a definição do átomo e aqui você tem o ponto de ligação bonding você define uma ligação aqui entre dois caras tá então existe um par de trajetórias que se origina nos pontos críticos 3,1 e terminam nos atratores aqui você pega essa trajetória que une esses caras ele vai cruzar essa linha que define a região dos dois átomos e vai definir um ponto crítico aqui esse vai ser um ponto crítico 3 menos 1 que vai ser um ponto crítico de ligação esse daqui é um ponto crítico que define a posição do átomo e aqui tá o que seria a área que define o átomo esses pontos críticos aqui então são chamados de pontos críticos de ligação se você integra a densidade de carga dentro dessa região que define o átomo você vai ter a carga atômica então a análise de Bader da topologia da densidade e do gradiente leva a definições aqui cheias de sentido do que seja um átomo uma molécula não é mais aquela bolinha agora ele vai depender da distribuição da densidade de carga você vai ter que olhar os mapas do gradiente da densidade de carga e olhar as superfícies de fluxo zero isso vão definir as regiões atômicas vai definir também os pontos críticos de ligação vai achar onde você tem as ligações químicas e obviamente se você definir ligações químicas você está definindo a estrutura molecular tem probleminhas aqui né não há indicação da noção por exemplo de pares eletrônicos tipo que você tem no o laplaciano da densidade de carga aqui também te dá uma ideia da base física do modelo de Lewis quem é base quem é aqui no caso se o gradiente da densidade eletrônica é menor que zero então você tem um mínimo né você vai ter uma região ali de carga concentrada na verdade o máximo é a mínima derivada mais menor máximo mínimo não máximo vai ter o máximo da densidade de carga então você está definindo a posição nuclear que tem uma carga concentrada em R aqui é uma outra função função densidade electron localization function aqui é um trabalho então vamos mostrar então o importante aqui a gente vê essas definições né do que seja um átomo dessas superfícies de fluxo zero do gradiente que vai definir os pontos atômicos os pontos de ligação e o que seria o átomo dentro da molécula isso é um diretamente da teoria para uma concepção química da coisa esse cálculo aqui é para mostrar aqui a função de localização eletrônica mas eu não vou entrar nesse aspecto quero mostrar isso daqui então aqui tem os compostos de Tecnes aqui foi um trabalho 2017 que são os primeiros compostos moleculares com ligações Tecnes e Telúrio a gente também as pessoas que fizeram esse trabalho eu estou no meio deles mas eu não sou experimental eles também sintetizaram os mesmos compostos com Selene aí é interesse então como dos primeiros compostos era ver como é que tipo de ligação está ocorrendo quais são essas ligações vamos olhar para isso a gente usou a teoria de Bader essa daqui é a teoria da electron localization function não é a teoria de Bader mas eu vou aqui me ater àquele mapa veja aqui está a estrutura aqui no centro você tem o Tecnes e aqui você vai ter os átomos de Telúrio e olha os mapas aqui é o do gradiente zero aqui é o que está definindo esse átomo de Tecnes dentro da molécula e aqui você teria o átomo Telúrio e olha o gradiente quer dizer aqui você tem uma concentração de carga nessa região nessa região aqui são ligações bem direcionais já no outro caso quando ele se liga no outro composto em que você tem aquele ligado num plano com quatro átomos de Telúrio essa daqui é uma visão 3D desse mapa e aqui é uma visão 3D desse outro mapa em que você tem o átomo de Tecnes aqui sendo definido de uma forma bem distinta aqui ele assume um uma região aqui como se fosse um quadrado distorcido e aqui tem os átomos de Telúrio e você vê que nesse caso o Tecnes se comporta muito mais como um metal com uma distribuição de gradiente muito mais homogênea do que nesse outro caso só que você tem uma ligação mais iônica e o selênio quando você tem esses mesmos compostos com o selênio esse tipo de análise ele fica bastante parecido você tem aqui uma distribuição de gradiente que revela uma direcionalidade um caráter mais iônico e aqui nesse outro caso quando ele se liga a 4 aqui no plano você tem um comportamento mais metálico então aqui você esperaria uma ordem de ligação maior para os casos em que ele se liga a 3 que é o estado de oxidação aqui é o estado de oxidação 3 e aqui é um estado de oxidação 5 do tecnéstico e você esperaria então para o estado de oxidação 3 uma ordem de ligação maior essa ordem de ligação é calculada a partir da superposição das densidades de carga associadas a cada átomo isso é um outro tipo de análise não na análise de base e o que se vê realmente é que nos casos de oxidação 3 as ordens de ligação ou seja um pouco ligada a intensidade dessa interação ela é maior para os estados de oxidação 3 que são essas mais direcionais do que nos estados de oxidação 5 que revelam um caráter mais metálico então você tem mais ionicidade e no outro tem um caráter mais metálico então eu procurei mostrar para vocês as conclusões é que essas teorias baseadas na densidade eletrônica que são o que se faz hoje dentro da não não todos tem muita gente ainda que se baseia naqueles métodos de função de homem mas são as teorias que são as mais atuais em química computacional você consegue predizer com precisão propriedades moleculares como energia total você consegue calcular forças configurações de equilíbrio calcular frequências vibracionais você é capaz de achar regiões de maior reatividade você consegue determinar ligações consegue determinar várias outras propriedades outras muitas outras que a gente pode usar química computacional para estudar os sistemas moleculares como as propriedades óticas desse sistema os caminhos de reação você pode estudar estados excitados as dinâmicas de estados excitados pode fazer muita coisa química computacional realmente te permite muito mas tem aí um caminho a ser seguido vocês talvez viram que tem uma certa complexidade envolvida pessoal obrigado estou aberto a perguntas fiquem à vontade eu acho que não tem perguntas aqui no chat mas se quiser deixar seu e-mail para eles quem tiver uma dúvida mandar para você não sei se foi muito pesado a palestra foi muito boa foi muito obrigado obrigado Giovana espero ter contribuído para vocês só se podem entrar em contato fiquem à vontade queria agradecer em nome do Senec por ter aceitado o convite por ter participado por ter entregue uma palestra muito boa para a gente foi uma ótima última palestra para encerrar essa semana e é isso muito obrigada esse símbolo está certo esse o símbolo mesmo o símbolo que está aqui no chat é o símbolo que está na apresentação aqui eu acho que é o antigo mas está certo ah tá foi o que eu achei não tem problema tá pessoal bom ruim eu não consegui ver a cara de vocês só estou vendo a Giovana é complicado mas a minha vai estar presencial espero que sim mas espero ter contribuído para o conhecimento de vocês um pouco e fico aberto aí a contatos que vocês quiserem fazer tá obrigado a vocês boa noite obrigado o convite tchau